Música Metropolis Street Racer é um dos jogos mais bem conceituados do Dreamcast E olha que isso não é nada fácil, mesmo que considerando somente um dos melhores games de corrida do console É o motivo de tanta evidência, além dos gráficos, e é destacável a versatilidade da trilha sonora A variedade e a dificuldade dos objetivos no single player A perfeita adaptação dos comandos, a boa qualidade de carros e marcas reais As pistas são trajetos dentro de cidades conhecidas e muitas outras novidades O game tem todos os elementos de vários games de corrida, mas teve uma inovação A campanha é baseada em Kudos, uma espécie de pontos do jogo Ao invés de apenas conquistar o primeiro lugar em todas as corridas Em MSR você tinha que, além de cumprir os objetivos, impressionar o jogo com velocidade e estilo Chegar antes do tempo previsto e sem bater, são itens necessários para avançar no jogo O jogo em si não é difícil, com bons controles e aquele prazer que só bons jogos de corrida oferecem ao dirigir um veículo Mas o seu desafio em conquistar Kudos e manteve seus jogadores concedendo o drive do Dreamcast por muito tempo Afinal, além de fazer desafios de maneira perfeita, o jogo ainda te desafiava Você fazer de novo, colocando seus Kudos conquistados em jogo Se você conseguisse um desempenho inferior, perderia a diferença conquistada anteriormente O que era necessário às vezes, já que sem Kudos suficientes, nada de carros novos e nem de pistas novas No total, são 262 pistas Tóquio, Londres e São Francisco São as três cidades do jogo, com várias pistas em torno delas Disponíveis para todos os modos de corrida simples, até o modo online Numa época que multiplayer pela internet estava começando a colocar as mangas de fora No começo do jogo, ele te pede para fornecer o horário de nossa região Isso porque o tempo reage com o jogo Se em determinado local estiver à noite, será a luz da lua e dos postes Do contrário, se for de dia, será a luz do sol Não pude observar todos os trajetos, mas consegui reparar bem em Londres de dia, no fim da tarde e à noite Uma interatividade bem bacana As pistas fazem referência a pontos turísticos Ou tentam adaptar conceito de cidades Aprimorado à realidade, que não é consumida pelas famosas pistas Vistas em outros games de corrida As marcas de carros à presente são Nissan, Mitsubishi, Toyota, Mazda, Ford, Fiat, Opel, Renault, Audi, Alfa Romeo, Mercedes-Benz, Ferrari, entre outras Uma das grandes inovações para a época também diz respeito a dois elementos Que hoje são comuns nos games Tempo e Música O Dreamcast tinha um relógio interno para ajudar os detalhes como datas de saves e outras informações A equipe do MSR criou um sistema interessante de fuso horário Baseado no relógio do console Em outras palavras, você correria no horário real da cidade em questão Alterando o tempo da pista com o fuso horário Três relógios com os horários das cidades do jogo Sempre estarão disponíveis para lhe dizer se a corrida será durante o dia ou a noite Era interessante saber que a corrida podia mudar de um período de acordo com a hora de sua jogatina Pena que as limitações da época não permitiram que mais cidades fizessem parte do jogo Ampliando ainda mais as possibilidades de fuso horário Garantindo até uma certa estratégia para os jogadores que preferem o dia ou a noite para correr Outra boa inovação foram as rádios que embalavam os pegas Richard Jax que participou de músicas em vários games da SEGA como Daytona ou Sonic dos anos 2000 Cuidou das músicas das 8 rádios presentes no jogo Cada um com seu estilo e narradores dando um bom dia ou boa noite Antes de cada largada Tal sistema fez enorme sucesso anos mais tarde em GTA 3 E logo se tornou um padrão em todos os games dessa franquia Assim como eu comentei no início, o aspecto gráfico é o que mais tirou o suspiro dos gamers na época Mas ele não foi um arraso somente há 10 anos atrás Ainda hoje, um bocado impressionante correr sem lags ou defeitos pelos cenários A jogabilidade é costumeira dos jogos de corrida do Dreamcast Para os gatilhos funciona que é uma beleza Parece que passaram maionese nas rodas para virar com tanta facilidade nas curvas O único game que foge dessa regra é o SEGA GT A trilha sonora é muito boa Um pouco estranho no começo, mas vai cativando com o tempo É engraçado entrar em São Francisco e logo começar a tocar um pop Mas em outro setor da cidade começa a tocar um country bem bacana induzindo Então fui percebendo que o game é repleto de canções diferenciadas Mas consegue se adaptar muito bem a todos os momentos E o mais legal é haver locutores na randa ao começo de cada som Trazendo o aspecto de rádio à tona dando um motivo para aquilo que está tocando Ajeitando isso nas opções da razão de onde está vindo Perfeito! O jogo apesar de escalar a dificuldade É muito divertido, a versatilidade, os acontecimentos de todos os propósitos do jogo Se encaixam de tal forma que é difícil não se apaixonar Passando o tempo garantido por muito tempo O fator replay fazendo bonito em todos os aspectos Porém, mesmo com todas essas inovações A recepção calorosa da mídia especializada na época Preferiu o Playstation 2 Que já era queridinho da galera E fazendo com que o game fosse lançado E poucos conheceram o tal pérola da máquina da SEGA Onde poucos puderam ter oportunidade de conferir o game Mas a Bizarro Creation lançou para o primeiro Xbox em 2001 O Projeto Gotham Race A sequência de Metropolis City Racer No game, Nova York foi a nova cidade a estrear E muitos elementos do game original fizeram parte do título Que teve que trocar de nome Afinal, o nome original pertencia à SEGA Mas isso é conversa para outro vídeo, né meus caros? Metropolis City Racer inovou por não ser nem arcade e nem simulador O game tem seus próprios elementos, identidade própria E sua proposta de gerar corridas perfeitas Fazendo ele um dos preferidos de muita gente Incluindo este que vos fala Bom galera, vou indo nessa Até a próxima Não deixe de curtir e compartilhar o conteúdo do canal Que ajuda muito na divulgação do mesmo Fique com Deus Até a próxima Fui!